Olha, até sem tempo, eu tô passada com as coisas que eu tô lendo aqui, Solange. Meu Deus do céu! Você tá falando sobre traição e, na verdade, sobre investigação conjugal, ou seja, você vai lá, contrata uma detetive profissional pra ajudar você a fazer o flagra, pra saber se tá acontecendo ou não. E quem tá orientando a gente hoje é a detetive Daniele Martins, que é excelente, além de ser um amorzinho de pessoa também. A gente já... Eu já conto pra você o que eu tô vendo aqui, Dani. Eu sei que você já deve estar acostumado, mas eu tô passada. A gente assusta. A gente assusta. É que ela já é profissional, já tá acostumada, mas é só ter um toque, né? Delicioso, né? Arroz com feijão, uma combinação deliciosa e consagrada pelos nutricionistas. Alimentar e cuidar bem de quem a gente ama é o grande objetivo do feijão e do arroz tarumã. São valores passados de pai pra filho, de família pra família, de geração pra geração. Por isso a tarumã, gente, trabalha pra oferecer o quê? Qualidade, praticidade e muito sabor nos momentos mais gostosos do dia a dia. E todos os dias o feijão e o arroz tarumã estão presentes nas mesas das famílias da região, levando muito sabor, muita saúde pra nossa gente. Feijão e arroz tarumã, esse sim, que é o verdadeiro sabor da comida brasileira. E tem cozinha melhor que a brasileira? Ah, é muito boa. E a saúde, a saudável, né, Sô? É muito saudável. O mundo inteiro fala sobre a comida brasileira e é uma delícia. Eu queria que a Dani comentasse com a gente sobre essa situação, porque agora a gente até drone estão usando pra flagrar, às vezes o casalzinho vai assim, ah, vamos longe de carro, ninguém vai ver a gente. Gente, o drone vai atrás. Dani, é isso mesmo. Isso pode acontecer. Isso aí é uma imagem que a gente pegou na internet? A gente pegou na internet só, eu tirei a parte que não dava pra mostrar por causa do horário, né, mas o casal estava lá em momento íntimo. Eles estavam no rala e rola? Sim, e o drone pegou, e eu fiquei chocada que o drone vai atrás, eles tentam fugir e o drone vai atrás. Dani, foi escurid filme isso. Gente, isso é de verdade. Amei. O único problema do drone, você pode ver que isso não é no Brasil, né, fora do Brasil, esse vídeo. É, o único problema do drone é o barulho. Ah, ele faz barulho? É, mas, Dani, é verdade, porque o casal percebeu, o casal percebeu, por isso que eles saem correndo, que eles começam a mostrar o dedo do meio pro drone, e essa mulher fica super chateada, porque o problema era com ela, entendeu? Entendi. E aí eles saíram realmente porque eles perceberam o drone, entendeu? É que às vezes o barulho que eles estão fazendo é menor do que o drone. Às vezes eles estão fazendo mais barulho que o próprio Doni, que perdemos a conexão com a Dani, é isso? Acho que sim. E a gente vai mostrar umas imagens pra você daqui a pouquinho, né? Gente, eu não sabia usar o drone. Voltou, voltou a Dani. Ô, Dani, estamos aqui com você. Mas, pelo que eu entendi, a Dani não gosta, é isso? Você não usa o drone? Eu já usei em motéis, assim, que tem teto solar pra pegar alguma coisa, mas não é muito utilizado, não, porque ele é muito barulhento, né? Então, acaba chamando a atenção. Indústria, pra ver se o local da pessoa tá dentro do estacionamento, às vezes a gente precisa subir o drone, mas a gente sobe bem alto pra que não faça barulho. Mas são poucos os casos que a gente utiliza ele. Tá bom, o drone é barulhento, mas tem outras coisas que pegam e pegam no pulo, né, Luquinha? E não tem barulho nenhum. Não tem barulho nenhum. Vamos ver o primeiro que a gente... Olha só, isso é um carregador de celular. O que que ele tem, câmera? Isso, tem uma câmera escondida. Olha que absurdo, gente. Aí ele colocando lá, a gente vendo a imagem como que é. Dani! Eu acho que assim, a gente tá falando de traição, né, Dani? Mas isso pode ser usado também, de repente, num comércio, né? A pessoa acha que tá sendo roubada. Sim, pra ver se vai ser roubada. Serve isso ou não? Sim, você pode pôr ali no caixa, né, próximo do caixa, fingir que é um carregador do seu celular e deixar ali. Você pode pegar babá, você pode pegar cuidador. Você pode pegar diversas coisas que acontecem no dia a dia que você quer flagrar com esses equipamentos. Agora, Dani, tem um alerta. Vamos supor que eu acho que a minha vizinha tá me traindo com o meu marido. Como eu tenho acesso à casa da vizinha, de repente, que fingiu ser minha amiguinha... Gente, não é um fato, tá? É uma história que eu tô inventando. Ela tá criando uma... Eu tô criando, pelo amor, senão já vão colocar que a vizinha... Aí eu vou na casa da vizinha, aproveito e vou tomar um chazinho com a vizinha e põe um negócio desse aí sem ela saber. Eu tô cometendo um crime, não tô? Se ela descobrir que foi você que colocou, sem autorização dela, você tá invadindo a privacidade dela. Você vai responder por invasão de privacidade. Aí você vai presa, aí que ela fica com o teu marido mesmo. Aí que ela fica com o teu marido mesmo. Não rola. Esquece isso. Não rola. Não rola. Você pode até falar pra vizinha, vizinha, põe uma câmera pra saber, né? E tal. Vamos assistir, se a babá tá maltratando o filho. Faz a sua casa essas coisas, né? Olha que interessante. Até eu quero que a Dani comente com a gente. A querida perguntou assim, ó. Como agir quando se flagra uma traição? Dani, eu sei que você já, com a sua experiência toda, já teve muitos casos aí que comprovou que tem essa traição. Como que é o seu papel como detetive em comunicar? E também vocês aconselham a maneira de agir, de reagir a isso? É porque tem coisas violentas. Ah, o conselho que a gente dá é pra separar, né? Cada um seguir sua vida. Eu acho que ninguém merece viver sendo enganado ou sendo enganada. É o conselho que eu dou. Separa, a vida é que segue, cada um faz o que achar melhor. Ai, gente. Ainda em diante, as pessoas vão fazer, a gente já não sabe, né? Normalmente eles não separam, não, viu? O pior de tudo é esse. Gasta o dinheiro, contrata. Ainda bem pra Dani que ganha o dinheiro. Vai contratar, faz um perrengue e vai resolver perdoar. E perdoa. Gente, mas... Ô, Dani, você fala essa situação de... Acabam perdoando. São situações que a pessoa vê o vídeo até. Sim, vídeo, áudio, tudo. Só tem canto. Que coisa, né? Bom, cada um do seu quadrado, né? Não, com certeza, mas é uma situação chata. Eu não perdoaria, né, irmã? Jamais. A fila anda, filha, é digital. Já ficou recado, né? O tempo foi a melhor coisa que inventaram na vida, porque assim é digital. A minha vida também é digital. Vai que é uma beleza. Vai assim que é espetáculo, né, Luquinha? Vou dar um pouquinho de assunto. Vamos, Dani. De licença pra linda Dani. Dani, já volto com você que tem outras perguntinhas aqui também. Mas, olha, se o gato não tá bebendo muita água, o xixi tá com aquele cheiro forte, tá te incomodando, hora de saber com o doutor Marcos Massal o que pode ser, como resolver esse problema também. Ele que é da Polipet, meu amigo bicho. Olá, hoje quem mandou a dúvida foi a Isabelle, que tem dúvidas sobre gatos. Vamos ver o vídeo. Como eu faço para evitar que meu gato tenha problema nos rins? Então, Isabelle, o gato, ele realmente tem problemas renais, assim, muito frequentemente, né? O gato, ele muitas vezes com idade ou até jovem, ele apresenta insuficiência renal, né? Que pode ser um aspecto genético, né? Mas tem a ver também com alimentação, muitas vezes, né? O gato, hoje em dia, existem rações muito específicas, né? E adequadas para cada tipo de gato, né? Quando a gente dá uma alimentação saudável, normalmente a gente evita ou a gente prolonga, né? O funcionamento do rim, né? Existem testes, né? Hoje em dia, que a gente faz, que a gente consegue detectar, assim, de uma forma precoce se o gato vai ter problema renal ou se ele está início de problema renal. Dessa forma, a gente consegue fazer um manejo para que ele tenha um conforto e tenha uma durabilidade da função renal maior. Uma coisa que, às vezes, as pessoas confundem é problema de bexiga, né? De formação de cálculo, por exemplo, que ele forma pedras, obstruções ou cistite no gato, que as pessoas acham que é problema renal. É diferente, né? Mas esse problema, principalmente no macho, que forma pedrinhas e dá obstrução, isso vai causar problemas renais também. E isso também a gente controla através da alimentação. Se o gato, ele come uma ração de boa qualidade, normalmente ele diminui o risco de ter esse problema de bexiga, de cálculos, né? E se ele tem o problema, existem rações para tratamento de problemas de cálculos urinários. Essa foi a pergunta da Isabel. Até a próxima. Está aí o cuidado para o seu gatinho, né? Bora voltar para a nossa redação de jornalismo? Vamos lá conversar, então, com o segundo destaque. A gente sabe que essa chuvinha constante acaba sendo uma preocupação, ainda mais para a rodovia dos Tamoios, né? É isso, Lucas. O tempo está feio, viu? Na rodovia dos Tamoios tem muita chuva por lá no trecho de serra. Eu conversei com a Coordenação Regional da Defesa Civil, índices pluviométricos altos por lá também. Existe, sim, a possibilidade de interdição na rodovia. Agora não, mas se continuar chovendo, quanto choveu hoje de manhã e ontem à noite, Lucas? Esperamos que não, mas tem essa possibilidade de interdição na rodovia dos Tamoios. Esperamos os níveis abaixar aí na rodovia. Para quem desce ou sobe em direção a Caraguatatuba ou sobe em direção a São José dos Campos. Na rodovia Presidente Dutra, trânsito flui bem, sem nenhum ponto de lentidão nesse momento, o motorista faz boa viagem em sentido São Paulo. Agora em sentido Rio de Janeiro, Lucas, está complicado, viu? No quilômetro 138 por ali, teve uma queda de moto agora há pouco. A Polícia Rodoviária Federal informou que caiu o motociclista por ali e ele está sendo atendido, parece que fraturou a perna na rodovia Presidente Dutra. Portanto, tem 4 quilômetros de lentidão. Imagina, com essa chuva, lentidão na Dutra é a combinação perfeita para fazer uma viagem complicada em direção ao Rio de Janeiro, Lucas. E o pessoal fica também curioso, né? Acaba também desacelerando para ver do outro lado da pista. Obrigada pelas informações. Gente, o Brasil está muito chique, não está? Aliás, ele está chique sem amanhã também no Bande Entrevista, viu, gente? Olha, ele está chique. Você vai conferir, tá? Estou gostando de ver essa produção, viu, Cel? Obrigado pelo toque, pelas informações. Até amanhã, então. Bom, o vídeo divulgado nas redes sociais chocou o Brasil e a gente vai ver agora por quê. Solta aí, Pedro. Ela continua só falando totalmente sem sentido. Então a gente está vendo aí uma mulher agredindo verbalmente um homem negro com gritos e palavras racistas. Ela chegou a ser detida, mas foi liberada depois de pagar fiança. Não entendi, mas o caso aconteceu em João Pessoa, Solta. Não, é sem comentários que uma pessoa ainda exista, esse tipo de pessoas no mundo, sabe? Mas o que me deixa mais tranquila em relação a isso é que a vida sempre dá resposta, Luquinha. Com certeza, Solta, mas a justiça também tem que dar, né? Tem que ser feita, tem que ser feita, né? Bom, começa um teste da vacina contra a Covid nas escolas estaduais de São Paulo. A gente já comenta com você. 12h21, a gente já volta.